Olha, na Pena Grande do Estado, parabéns por mais uma iniciativa com essa segunda caminhada em defesa do trabalhador, do literal do trabalhador. Esse movimento da Rio Verde, ele é um movimento que ele respeita a prevenção dos acidentes, do trabalho, de doenças ocupacionais, em razão do grande número de acidentes que estão ocorrendo no mundo e especialmente no Brasil. Nós temos o dia 28, que é o dia mundial em memória das vidas que assistem o trabalho, que é comemorado o dia 28. Então, nosso sindicato nacional está engajado há muito tempo em engajamento nessa luta, especialmente a Delegacia do Trabalho da Paraíba, que vem dando contato a todos. Tudo na capital, né? Tudo na carinhão. Então, para Pena Grande, realmente, o Estado, parabéns. O movimento tem nisso.